Fala, galera! Seguinte recado urgente aqui, principalmente pra você que tá precisando de uma renda extra, porque só o seu salário não é suficiente pra você durante o mês. Nosso parceiro Tom Dimas vai abrir uma promoção de até 70% de desconto nos métodos de renda extra. Além disso, presta atenção nessa aqui, galera. O Tom Dimas vai fazer um sorteio de um iPhone 14 lacrado pra quem aproveitar essa promoção. Caso você não queira o iPhone, se você for sorteado, você vai receber um Pix do Tom Dimas de R$6.500. Qualquer pessoa que adquirir o Fórmula Enriquecendo Online vai participar desse sorteio. Então, até 70% de desconto. No primeiro comentário fixado, você vai chamar o Tom Dimas no WhatsApp e fala que você quer a promoção de 70%. Fala que veio da linhagem Geek. Não perde essa oportunidade, principalmente pra você que precisa de uma renda extra. Beleza? Vai lá, galera! Chama o Tom Dimas! O corte... Não, né? Acertou, né? O corte não vai ter, né? Mais uma que acerta. Ah, bom. Grande momento! Linha Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Quando a gente começou a conversar sobre a estratégia da Netflix de bloquear o compartilhamento de senhas, o André, neste canal, ele falou... Logo mais, os outros streamings começarão a fazer isso. Porque é receita. Você está deixando de ganhar porque as pessoas estão compartilhando o seu login e a sua senha. E, de repente, quem foi a primeira a tomar a iniciativa? Quem está mais no buraco? Quem está mais no buraco? Dona Disney. Foi como a gente falou, né? Se a possibilidade existir dessa mudança, né? Dessa cobrança ser positiva para a empresa, os outros serviços de streaming vão falar... Opa! Vamos copiar. Isso é o básico, gente. É normal. É normal isso acontecer. Se você tem uma loja de sapato e você tem três lojas de sapato ali alternando no bairro, se uma faz uma mudança no método de pagamento, alguma coisa e tem mais receita, É óbvio que as outras também vão fazer isso. A Netflix, ela foi a primeira. Ela falou, ó, eu vou fazer isso. Deu retorno e a gente trouxe aqui que deu e a gente... E mostra para muita gente que Twitter, Facebook não é nada, não é nada de reclamação. Não é nada. Porque a gente tem a mania de somatizar muito seis comentários e achar que o mundo acha aquilo. É isso aí. Mas a gente viu que estava muita gente errada. Eu sei o que a gente falou aqui. É uma medida impopular, mas não é errada. A empresa, ela tem o direito de fazer isso. E a Netflix fez, tomou a dianteira, deu certo, conseguiu lucrar. E o que vai acontecer? As outras, hum... Porque também sofrem disso, né? Da pessoa comprar. Não é que sofre, é uma estratégia do comprador. É uma estratégia. Eu divido aqui com o Gabriel, a gente paga a Disney. Só que a partir do momento que ela fala, não, é um login só e não tem compartilhamento, compartilhamento de senha. O que vai fazer? A gente tem que se adequar às normas da empresa. E a Disney está precisando muito. Ela está precisando demais. E agora é outra que vai entrar nessa questão de compartilhamento de senha. Eu já posso até ver o Twitter. Hum, Disney. Cancelei. E aquele outro que olha assim, cancelado em três, dois, um... Isso aí não funciona nada. É igual o desescrevendo em três, dois, um... Mas, meu, olha... Aí a Disney lança uma série e a pessoa vai e assina. A pessoa, ela escreve... Não dá pra você imaginar a cara dessa pessoa que fala cancelando em três, um... Não dá pra imaginar. Porque tem essa cara. Porque a pessoa, ela... A Disney vai se sentir muito mal comigo agora. É difícil, né, galera? Mas na internet é isso aí. Perfeito. Então a gente vai repercutir essa notícia e os números que levaram a Disney a tomar essa decisão. Mas primeiro se inscreve aqui no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro, R$4,99. E se quiser ajudar os irmãos Alba aqui, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. E quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês? A gente vai mostrar, a gente vai te apresentar o melhor curso de inglês da internet. O método B-Way do professor Jonas Bressan. São mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. Você tem acesso a uma plataforma exclusiva e plantão de dúvidas. Você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. Anteriormente nós dávamos R$100 de desconto. Agora são R$200 de desconto. E o curso fica 12 vezes de R$39,70. Tá de graça pro curso de idiomas mais vendido da plataforma Eduzz e o mais premiado da internet. Não perca tempo. Link na descrição e comece a estudar inglês. Seguinte, seguinte, hein? Disney Plus perdeu consideráveis 11,7 milhões de assinantes no último trimestre. É muita coisa, hein? É muita coisa. Além destes assinantes que a Disney perdeu, temos os outros que compartilham a senha. Agora imagina só a Disney que tá fechando no vermelho. Toda aquela listinha do desastre que vocês já conhecem muito bem. Agora tem essa perda. Era óbvio que eles iam ter que tomar alguma decisão, alguma atitude. Então é o seguinte, ó. A Disney Plus vai seguir a Netflix e vai implantar medidas que limitem o compartilhamento de senha entre indivíduos de endereços diferentes. A novidade vem do próprio CEO Bob Iger em chamada com os acionistas do estúdio. Abre aspas pra Bob Iger. O Bob Iger que tá, né, sendo perseguidíssimo. É o grande responsável da greve. Exatamente. E ele é culpado de tudo que acontece de errado. É o Bob Iger. Só tem a Disney só. Eu não vi nenhum ainda, nenhum Mark Ruffalo e seus umpa-lumpas atacar o Zaslav. Ainda ninguém mencionou o nome do Zaslav na greve. É só o Bob Iger, né? E a Disney, logo a Disney, né, que abraçou a Lacrate. É muita coincidência isso. Aspas pra Bob Iger, ó. Estamos ativamente explorando formas de lidar com o compartilhamento de contas. E buscando as melhores formas de permitir que nossos assinantes compartilhem contas apenas com amigos e familiares. No fim deste ano, vamos atualizar os nossos contratos com termos e políticas adicionais sobre o compartilhamento de senhas. E em 2024, vamos revelar nossas táticas para a monetização. Vem comercial aí, hein, Alberto? É, vem comercialzinho, hein? É, porque falou em monetização, uma monetização similar aqui ao do YouTube, que tem os comerciais. Inclusive, tem muita gente, tem muito comercial o vídeo. É assim, galera. Senão a gente quebra. É, mas é simples. Quem reclama... Tem que pagar o prêmio. Que o canal tem muita propaganda. Faz o seguinte, vocês pagam pra gente... É, então. Sabe, faz assim, ó. Paga pra gente o valor do patrocínio que a gente não menciona mais ninguém. É. É só cobrir. E já estamos em 2000 e... É isso. Porque aqui, galera, aqui o canal é capitalista, tá? É, e estamos em 2023 e o pessoal ainda não sabe como é que se sustenta um canal. É, não. Eles acham que assim, a gente se sustenta, né? É, e assim, igual aqui na Disney, vai ter gente que vai reclamar da monetização, comerciais, você colocar comercial, é sério. Mas o negócio é o seguinte, eles vão ter várias listas. É. Vai ter um, vai, vou dar um exemplo, vai ter 10 reais pra ter um anúncio, 20 reais pra ter dois anúncios e 30 pra não ver anúncio nenhum. Aí você tem que se adequar à empresa, não é empresa. Tem que fazer o que você quer. Exato. Ó, por exemplo, a minha esposa, o nosso filho, ele assiste muito YouTube. Muito, muito. Né? E na época a gente não pagava o YouTube Premium. E aí toda hora, né? Hoje ele já consegue, mas há dois anos atrás, enquanto ele tava assistindo um desenho dele, entrava um comercial. Aí ele ficava, pula, pula. Às vezes eu tava na cozinha, ela tava no banheiro e ele gritava, pula, até alguém chegar na sala. Pra pular pra ele o comercial. O que que ela fez? Assinou o YouTube Premium. Pagaria uma mensalidade, eu não sei se é 22, se é 23 reais por mês. Mas agora, não tem mais comercial, não tem mais reclamação. Ou seja, ela aderiu. Ela pagou o YouTube Premium pra não ter este tipo de problema. E assim, é como qualquer outra empresa. Não adianta você ir lá na Porsche e falar, então, Hyundai é mais barato, hein? Você tem o seu poder de compra e você faz o que você quiser. Se você quiser cancelar um pra assinar o outro, o que vale a pena é você que vai decidir qual é o serviço de streaming que mais vai te agradar. Mas isso aqui é uma tendência. Isso aqui é uma tendência que praticamente os outros serviços de streaming também vão porque eles precisam de receita. Eu não duvido nada se eles não estão trabalhando com grade de programação também. Porque grade de programação, inclusive, que eu falei em algum dos nossos vídeos de terceirizar conteúdo, Você tem menos gasto, você tem menos custo. Isso eu tô falando com uma empresa. Do que você querer fazer uma série, um filme, uma animação. Uma grade, ele é menos custoso e você pode ter uma fidelidade de um público. Então, mais pra frente, eu acredito que todos esses serviços de streaming, eles vão ter uma grade própria com... Eles vão fazer todas as pesquisas dele, do que os assinantes gostam ali. Se gosta de esporte, se gosta de animação, conteúdo infantil. Pegar alguns conteúdos bons pra ficar no terceirizado. Porque vai ficar muito difícil pro serviço de streaming. Porque na internet você encontra e tem muita coisa de graça. Então, pra você competir com isso, é muito complicado. Ou eles vão começar a fechar as portas, coisa que eu acho mais difícil. Ou eles vão ter que garantir um outro serviço. O da grade, eu acredito que seja mais rentável para os estúdios. Que não é tão custoso como produzir um documentário, uma série, ou uma animação, ou um filme. Eu acho que o serviço de streaming vai acabar indo por aí. Ó, se a gente tentar entender aqui as entrelinhas da declaração do Bob Iger. Olha o que ele falou aqui pros acionistas, ó. Estamos buscando melhores formas de permitir que nossos assinantes compartilhem contas apenas com amigos e familiares. Pode ser que eles coloquem um limite de compartilhamento. Ó, é o seguinte. Eu tenho o meu login. Eu posso compartilhar pra três pessoas. A quinta pessoa se tentar usar, não vai conseguir. É, eles deixaram a Netflix ir na frente. Isso. Pra avaliar. Exatamente. Deixa a Netflix ir na frente e a gente já vai montando outros planos dentro dessa ideia. Provavelmente é isso que vai acontecer. Exatamente. Então assim, vamos ver. Esta iniciativa é para 2024. 2024 já tá batendo aí na porta. Mas vamos ver. Eu acho que ele vai vir aí com esse limite de compartilhamento. Ou já vai bloquear direto. Mas também tem outra coisa, Bob Iger. É assim, ó. Se vai fazer o que a Netflix tá fazendo, não é só bloquear o compartilhamento. Precisa de conteúdo, né? O que a Netflix fez junto? A Netflix... Presta atenção, Bobinho. Não sei se você tá vendo aqui a gente legendado, tá? A Netflix, quando ela lançou a ideia do bloqueio do compartilhamento, ela já lançou o Schwarzenegger como o CEO da ação ali. A Netflix tá entregando muitas produções boas de ação. Ó, o Resgate 2 vai ter agora o filme da Gal Gadot. O Projeto Extração, mesmo sendo podre, é um filme legal. Tem o Agente Noturno, o Agente Infiltrado. Tão vindo vários filmes bons de ação, né? O próprio a série do Schwarzenegger, o Fubar. Então eles estão compensando. Não adianta você continuar com essa porcaria que vocês estão oferecendo e bloquear. Ah, sim, vocês vão perder. Vocês vão precisar trazer um atrativo, um benefício. Pro cara que recebe a senha de graça e o login de graça, falar... Pô, agora eu não vou poder mais usar o login do André. Eu vou ser obrigado a assinar. Ou então, meu, pra assistir essa invasão secreta podre... É, o cara vai falar, não tô assistindo nada mesmo, não tem nada bom, não vou querer, não vou querer pagar. Exatamente. Então, não é só, vem a nós. Beleza? Então é o seguinte, coloca aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam dessa. Mais uma vez, se não vir com qualidade é fracasso. Foram mais de 11 milhões de pessoas que deixaram de assinar o Disney+. Você colocando bloqueio de senha sem entregar a qualidade, meu amigo, vai fracassar. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho